O Procon Amapá realiza a operação H2O. O objetivo é fiscalizar instituições que revendem água mineral no Estado. Para mais informações, nós estamos com Lana Cristina, ela que é chefe de fiscalização do Procon Amapá. Lana, explica para a gente sobre a importância dessa operação e como ela está sendo realizada no Estado. A operação H2O foi planejada para segurar o consumidor ao adquirir esse produto a água. Então, esses revendedores estão sendo visitados pelos fiscais de consumo, estão sendo orientados quanto ao armazenamento, ao acondicionamento desse produto. Esses produtos não podem estar expostos ao sol, perto de detergentes, podem ser comercializados somente em estabelecimentos que revendem alimentos ou algum local próprio para revenda desse produto. Esses produtos têm que estar armazenados em cima de paletes, não podem estar diretamente em contato com o chão. Então, durante as nossas ações e outros segmentos, observamos que esse produto está sendo armazenado de forma incorreta e que pode vir a causar danos ao consumidor. Por esse motivo, o Procon fez esse planejamento, está colocando em ação dentro do Estado do Amapá, primeiramente, essa primeira etapa da fiscalização, aqui somente em Macapá, por enquanto, essa semana, e estamos verificando essas condições de armazenamento desses produtos e orientando esses fornecedores. Essa primeira etapa tem a duração de quanto tempo? Então, a primeira etapa iniciou ontem, vai até sexta-feira, posteriormente vai ser planejada a segunda etapa, provavelmente iremos chamar outros órgãos competentes para que possam estar somando nessa ação junto com o Procon, para que a gente possa dar uma resposta mais abrangente para esse consumidor. Isso mesmo. E todos os bairros de Macapá serão atingidos por essa operação? Isso. Já fizemos um cronograma, uma listagem de empresas que irão ser visitadas nessa primeira etapa, mas, posteriormente, também, as outras empresas irão passar por uma fiscalização educativa, primeiramente, mas, posteriormente, o Procon estará retornando para verificar a adequação desses estabelecimentos quanto a todas as orientações que foram repassadas. Para a gente finalizar, qual é a principal orientação que o Procon deixa para esses comerciantes? A principal orientação é sempre armazenar esse produto de forma correta. O armazenamento desse produto pode ocasionar risco à saúde do consumidor a adquirir aquela água. A olho nu, a gente não pode verificar, mas, se armazenar de forma incorreta, esse consumidor pode vir a sofrer danos à sua saúde. Então, é isso que o Procon está verificando para proteger esse consumidor, para que ele possa vir a uma visão à sua saúde. Então, o fornecedor está, estamos levando essa orientação ao fornecedor, dando essa oportunidade para ele se adequar, levando as legislações que amparam essas condições de armazenamento, para que ele possa entender e colocar em prática dentro do seu estabelecimento. E quem quiser buscar mais informações pode vir até o Procon ou também acessar através da internet. Isso, ele pode procurar o Procon, o Procon está disponível para passar todas as orientações, tanto para o consumidor quanto para o fornecedor. O consumidor que observar que em algum estabelecimento está armazenando o produto em local insalubre, sujo, diretamente em contato com o chão, exposto ao sol, ele pode estar fazendo a sua reclamação, para que a gente possa estar identificando esse local e fazendo todas as orientações necessárias. Conversamos com Lana Cristina, ela que é chefe de fiscalização do Procon Amapá e falou conosco a respeito da Operação H2O. Retorno com você no estúdio.